Música Qual é o personagem? Qual é o anime que você está representando? Primeiramente, bom dia, né galera? Eu faço o personagem Hata Kakashi do anime Naruto E já é o segundo SANA que eu venho com esse personagem Eu já vi muitas pessoas ontem, ontem eu vi a Katsu completa Hoje também eu vi muitas pessoas utilizando os cosplays do anime Naruto Por conta de que é um anime que... Ele tem muitos fãs, né? Durante todo mundo E aí, tipo, acaba que trazendo mais espectadores e mais cosplays que fazem o anime Música 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 Música